Passei Eu acho que ninguém viu ainda não, bora Valendo, viu? Mas eu seguir a tua tela, eu tenho que querer onde estar A tua forma afirma do seu corpo, o que pode quer chegar? Porque o futuro é do meu peço Eu vou te dar pra ser o meu peço, eu quero te vencer Eu vou te dar pra ser o meu peço, eu vou te dar pra ser o meu peço Eu vou te dar pra ser o meu peço Eu vou te dar pra ser o meu peço Eu vou te dar pra ser o meu peço Eu vou te dar pra ser o meu peço Eu vou te dar pra ser o meu peço Eu vou te dar pra ser o meu peço Eu vou te dar pra ser o meu peço Eu vou te dar pra ser o meu peço Amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.